A missão de investigação da ONU na Ucrânia concluiu após visitar o país em junho que a Rússia cometeu crimes de guerra durante a invasão ao país. A conclusão foi anunciada nesta sexta-feira pelo presidente da comissão tripartite formada para apurar os fatos, Erich Mosse, em apresentação ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Segundo o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, cerca de 6 mil civis morreram em sete meses de conflito na Ucrânia. Os resultados são os primeiros a serem divulgados pelo grupo desde a criação pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, seis meses atrás, abrangendo em particular atos registrados em fevereiro e março nas áreas ao redor de Kiev, Chernihiv, Kharkiv e Sumy.